Não tá fácil esquecer o amor que a gente fez Mais difícil é pedir pela segunda vez Que me aceite e volte comigo Que eu só sei te amar Toda noite em meu quarto junto ao abandono Pensamento, viagem, eu dedo e perco sono E quando eu consigo dormir Pesadelos vem me assombrar Se eu te magoei Foi o que Jair? Foi o meu jeito de amar Vem, vem! Quero você de novo Fazer amor com as dores que a gente sempre fez E quando o sol nascer o dia clarear Quero você de novo Beijar na sua boca uma, duas, três Fazer amor gostoso que a gente sempre fez E quando o sol nascer o dia clarear Você vai voltar Toda noite em meu quarto junto ao abandono Pensamento, viagem, eu dedo e perco sono E quando eu consigo dormir Pesadelos vem me assombrar Se eu te magoei Joga a mãozinha pra cima vai Foi o meu jeito de amar E o que? Quero você de novo Beijar na sua boca uma, duas, três Fazer amor com as dores que a gente sempre fez E quando o sol nascer o dia clarear Tá lindo assim, tá lindo assim Quero você de novo Beijar na sua boca uma, duas, três Fazer amor gostoso que a gente sempre fez E quando o sol nascer o dia clarear Você vai voltar Vem, 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 vem Quero você de novo Só vocês Fazer amor gostoso E quando o sol nascer o dia clarear Tá lindo assim, vai Quero você de novo Beijar na sua boca uma, duas, três Fazer amor gostoso que a gente sempre fez E quando o sol nascer o dia clarear Você vai voltar